Esse calor Meio dividido, misterioso Eu nunca vi um trem pra doer assim Pega fogo dentro de mim Vai rasgando até a alma Não tem remédio que cura esse tum-tum-tum Ainda bem que eu tenho só um Se fosse dois, eu não aguentava Que coração é esse que me deixa chorando? Que coração é esse que vive reclamando? Que coração é esse que me deixa chorando? Que coração é esse que bate machucando? E pra cantar com a gente, os nossos amigos Os Gargantas de Ouro Deixa com a gente, Claudio e Fernando Eu nunca vi um trem pra doer assim Pega fogo dentro de mim Vai rasgando até a alma Não tem remédio que cura esse tum-tum-tum Ainda bem que eu tenho só um Se fosse dois, eu não aguentava Que coração é esse que me deixa chorando? Que coração é esse que vive reclamando? Que coração é esse que me deixa chorando? Que coração é esse que bate machucando? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti